Salve, salve rapaziada, como é que cês tão, cês tão bem? Eu espero que sim, meus queridos. E hoje, nós vamos tornar essa belezinha aqui, ó. Essa belezinha que cês tão vendo aqui, ó. Fuquetão, tá ligado? Fuquetão, pô. Olha a musiquinha ali, vou lá, a musiquinha ali, ó. Fuquetão, pô. Não tem muito pra falar, Fusca é maravilhoso. A gente começou o Need for Speed lá com Fusca, vamos começar o Forza com Fusca também pra começar com o pé direito, né, pô. Tá ligado? Bora ver as estatísticas dessa belezinha, vem comigo. Potência dele, 30kW, não sei o que significa. Torque, 88NM, que eu também não sei o que significa. Peso, 798kg, dianteira, 42%. Também não sei o que significa. Cilindrada, 1.19, beleza, isso aí, beleza. Aí, velocidade, 2.9, controle, 3.7, aceleração, 1.7, arrancada, 2.9, frenagem, 1.9, off-road, 5.7. A classe dele é D, o overall é 100, e vamos ver o que a gente consegue melhorar nessa belezinha. Ah, e vamos ver o top speed, né, tem que ver o top speed. Bora lá ver o top speed dele, pô. Pô, rapaziada, chegamos aqui, agora bora ver o top speed dessa belezinha. Dá-lhe. Acho que não vai ser dos melhores, mas... Tamo aí, né, pô. Até onde eu sei, essa daqui é a reta mais longa que a gente tem. No jogo. Até onde eu sei. Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários. Mas, mano... Dá pra fazer em estrada também, né? Que eu acho que tem umas estradas que tem uma reta... Nossa. Tem uns bagulhos muito grandes, pô. Tem algumas curvas? Tem algumas curvas, mas... Não chega a afetar muito o desempenho, tá ligado? Sei que a gente vai fazer assim. Talvez no outro carro, se a gente sentir que precisa... De terreno ainda, pra puxar o top speed, a gente vê. Ó, 127. 128. 128 de top speed. Voltamos, rapaziada. E, bom, a gente parou, né? Quer dizer, voltamos e eu voltei, né? Porque eu sou pra você do nada. Aí, beleza. Eu vou tentar fazer a build dele, no primeiro carro que eu tô fazendo aqui. E a build que eu vou tentar trazer pra vocês, que vão ser builds. Que a gente não... Que não precisa... Mudar muita coisa estatisticamente falando, tá ligado? O mais simples que eu puder deixar, eu vou tentar deixar o mais simples. E, eu também não sei se eu vou trazer builds... Eu posso trazer builds diferentes. Deve depender do sucesso da série aqui no Yutoba. E nas outras plataformas também. Mas, eu acho que até o momento eu vou tentar focar em builds pra pista. Né? Até conhecer mais o cenário e tal. Eu vi que drag race é bem... Obviamente, certo? Eu quero ver o que que tem na comunidade aqui, hein? Quais são os melhores dela comunidade. Obviamente, ó... Vou botar umas paradas bacanas aqui, hein? Tem a caveira. Tem o cara do filme lá. Que eu esqueci o nome. Tem um de post-it. Parece que lá era um post-it. Esse aqui, lindo demais. Pô, vou considerar esse. E esse aqui também. Tem o azul e branco. E o vermelho e branco. Temos o fuscão preto padrão. Tem o vermelho. Tem aquele fuscão preto mais escuro. Que é aquela cor... Tá ligado, né? Mais escura do mundo. Na verdade, tem dois desse. Tem mais umas coreszitas aqui. Tem o Herbie. O da Coca-Cola todo velho. Nós temos um... Táxi. Um enferrujado. Um da máquina de mistério. E um... Outro Herbie. Vai ser esse azulzinho aqui. Clássico. A gente vai meio que fazer um slipper. Tá ligado? Tentar, né? Vamos ver. Não sei ainda o que tem de... Peças de personalização. A gente vai ver. Mas a ideia principal é fazer um slipper. Manter a faixa branca no pneu. Então, beleza. Agora a gente vai para aprimoramentos. Aprimoramento personalizado. Vamos começar aí pela... Aparência. A aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro. Esse aqui desbloqueia... É... Tonagem de pressão aerodinâmica e para-choque dianteiro. Vou deixar o original aqui. Aqui atrás. Dá para botar ali em cima. Um aerofóliozinho. Vou botar lá em cima. Negocinho bagageiro. Bagageiro. Aqui atrás. Né? Vou deixar o originalzinho também. E só isso dá para mexer na aparência, né? De personalização. Vou falar que o Need for Speed tem mais, hein? Estou falando no quesito personalização, hein? Rapaziada. A roda eu acho que eu vou manter a mesma. Tá? Para manter esse visualzinho dele. Hum, lindo. O que a gente pode mudar aqui? Composto dos pneus. Composto para arrancadas. A gente não quer de arrancada. A gente quer slick de corrida. Que seria esse aqui, né? A gente pretende ficar na pista, né? Agora uma coisa que eu queria saber. É se quando chove nesse jogo aqui. Não, eu queria saber se quando chove dá bigode, pô. Acho que não, né? Acho que não. Vou botar esse aqui, hein? Padrão. Largura do pneu. Ah, largura pode deixar largo, filho. Tô nem aí. Pode deixar largo. Não precisa de largura aí para dar aderência. Para grudar no chão. Tamanho. O estilo. O estilo eu vou deixar o original mesmo. Tamanho, acho que eu vou deixar o mesmo. No 15. Não vou aumentar, não vou diminuir. Para ficar meio que um slipperzinho, né? E aí, roda foi. Conversão de motor aí. Troca de motor. O mais roubado é esse aqui. 4.0 F6. Não tem como. Então vai ser esse aqui. Aí, conjunto de transmissão. A gente pode deixar ele tração traseira. Mas como a gente vai fazer ele para pista, não é arrancada nada, vai ser pista. Já que arrancada também é bom, né? Tração nas quatro. Mas nós vamos botar aqui tração nas quatro. Perfeito. O que é isso, né? Aspiração. Turbo duplo. Aspiração. É melhor botar um turbo duplo, né, mano? Eu achei que não era aqui, mas vamos deixar ali, né? Turbão. Beleza. E aí mudamos as peças. Agora nós vamos para o conjunto de transmissão. O que mexe mais na aceleração é o de quatro marchas. O que deixa bem ruimzinho a aceleração. O resto fica tudo 9.4. E não muda muita coisa, para ser bem honesto. Então acho que eu vou deixar o de sete marchas. Que é bom. Linha de transmissão. De corrida. Não tem como. Diferencial. Diferencial. Eu vi uns caras falando umas coisas um pouco diferentes. Eu vou deixar o de duas vias de corrida, hein? Não sei mexer, espero que não tenha que mexer, né? Beleza. Freios. Vamos melhorar os freios. Molas e amortecedores. De rua. Esportivo. Para. Para drift. É isso ali? Tem que esperar andar ali agora, né? Para drift de corrida. Barra estabilizadora anti-rolagem. De corrida. Traseiras de corrida também, que eu acho que é essa, né? Mas é de corrida, tô ligado. Reforços de chassi grade de proteção. É bom, né? Botar uma gaiola. Daí a gaiola vai dar aquele, né? Vai piorar um pouquinho aí o nosso... Vou deixar sem gaiola. Vou botar essa aqui. Que melhora as paradas. Redução de peso. Melhora a aceleração. A frenagem. Tipo, meu controle off-road. Off-road. Caguei pro off-road. O que foi, preta? Aqui eu acho que foi tudo. Agora faltam só... Peças ali do motor, né? Aqui é só botar as melhores paradas. Bálvulas de corrida. Turbo duplo. Agora é turbo duplo, né? Tem como ver um... Um das estatísticas ali embaixo. Onde que eu vejo isso? Alternar. Ah. É, tá vendo? Isso aqui que é estatística de verdade. Ah, isso aqui dá mais torque e mais potência. Não tem como. Torcule de corrida. Volante do motor. De corrida. E é isso, né? 100 milha. No foqueta. Foi tudo? Foi tudo. Instalar a configuração. Então ele vai ficar um pouco mais pesado. Porém, a diferença de pico de potência aí, né, meu amigo? Pô. Tá maluco. Bora aí. E bom. Daí ele ficou com esse visualzinho aí. Um visualzinho mais praeiro, mais de boa. Tentei focar aí no slipper, né? Fazer um bom carro de corrida. Corrida mesmo, pra pista, né? Corvo e tal, essas coisas. E bom, é isso, né? E ele já foi pra categoria S2. O overall dele ficou 934. Potência 714kw. Torque 853. Peso ficou um pouco mais pesado. 925kg. 41% de dianteira. Que eu ainda não sei o que é isso. 4.0, né? E aí nas outras estatísticas. Velocidade ficou 8.3. Controle 5. Aceleração 9.6. Arrancada 10. Frenagem 7.1. E off-road 3.2. O foco aqui é fazer um carro de pista. Pra corrida com curvas. Carro de circuito, vamos dizer assim. Vai ficar uma build maravilhosa pra esse tipo de pista. E a gente vai ver agora o top speed dele. Bom, rapaziada. Depois de uns testes aqui. Voltei pra... Vocês não vão ver porque não vai fazer diferença. Mas eu voltei pro de 7 marchas. Transmissão de 7 marchas. Eu fiz um teste com a de 7 marchas com o de 10. Sem mexer nas estatísticas. E deu o mesmo top speed. A bala. Então, isso quer dizer que... Vamos precisar... Mexer nas estatísticas. Tá ok? Tem que mexer, não tem como. Então... Se isso aí de transmissão eu manjo um pouco. Então eu vou tentar dar uma tonagemzinha aí na... Uma tonada na transmissão. Pra deixar um pouco mais longa, certo? Eu vou deixar no 399. No aumento eu vou botar no 400. Que é esse aqui, 3.04. Vou deixar esse aqui, vou aplicar. E agora bora lá pra pista de velocidade pra ver quanto que ele vai pegar de top speed. Perfeito? Bora, rapaziada. Terceiro teste. Depois eu tive que fazer algumas alterações pra pegar um top speed mais alto. Mas eu acho que agora vocês vão ficar satisfeitos. E eu também. Nós vamos descobrir. Bora. Meninão, como é que sai? Bora, filho. Já vai bater uns trezentinhos já. Já foi. Trezentinhos de boa. Tranquilo. Leve na neve. Opa, travou. Mas dá ali. No problema. Hum, vai faltar pista. Vai faltar pista. Não tem como, velho. Bom, rapaziadinha do YouTube. A gente tá vindo aqui pra quarta, né? Quarto teste. Porque, bom. Vocês viram que faltou pista lá. E vamos ver quanto que ele pega aqui agora. O carro tá um pouco baleado, né? Visualmente. Porque a gente capotou. Capotou não, né? Mas teve uma pequena queda lá. Vocês viram? Vamos ver agora. Vamos ver de sétima. Opa. Opa, filho. Quanto que ele vai pegar? Nossa, acalmou que eu dei uma... Balangada ali pra desviar do cara. E quase que baqueou, menina. Olá, meu amigo. Eu tava falando com alguém que achou um carro clássico em um graneiro nesta área. Tem interesse em restaurar um... Vamos aí, pô. CPU é osso, né, velho? 395. Ei, 397. Bora, filho. Bora, vai falando. Bora. 398. 399. Puta merda, velho. Só travadinha pro fio. Que isso. Eu vou ter que deixar esse bagulho no low do low, velho. Tá, vai, menina. Vamos na volta. 3, 9, 6. E aí, agora nesse dia vai, hein. 3, 9, 9, 4... 403, 405, 406. Eita, bora. 406, hein. Não bate mais que isso, não. Tá, maluco. Gigantesco, tá? Busquinha é gigantesco, pô. Tem que respeitar. Na moral. Tem que respeitar, pô. É isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve. Deixa o like. É nóis. Olha com o amigo. E tamo junto. Um beijão, queijo. Até a próxima. É nóis.